Música Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem vindos Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai fazer uma gameplay imersiva Da versão do Resident Evil 4 Remake no Playstation 5 A gente testou em live a versão de PC, a versão do Xbox Series S e também a versão do Playstation 5 Que por incrível que pareça foi a que mais decepcionou Parece que a qualidade gráfica entregue pela Capcom não condiz com aquilo que o Playstation 5 é capaz de trazer para a gente Então a gente vai fazer essa gameplay aqui se atentando a todos os detalhes do jogo Se inscreve no canal, muito importante que você se inscreva aqui para que a gente continue trazendo esse tipo de conteúdo Dá o like no vídeo se você gostar, espalha para a tua galera Acessa a nossa loja rbstore.net, nossa loja de pecismo que engloba os melhores preços de hardware do AliExpress Da Amazon, da Terabyte Shop, na Magazine Luiza Entra no nosso grupo do Telegram para você economizar o teu dinheiro suado aí Comprando nossas peças de pecismo E também o Resident Evil 4 Remake Tá aí no link da descrição caso você vai comprar a mídia física na Amazon, beleza? Sem mais delongas, vamos lá jogar um pouquinho do Resident Evil 4 Remake no poderoso Playstation 5 SEPTEMBER 30, 1998 É um dia que eu nunca me esqueço O copo dentro de mim morreu aquele dia E aquela noite, RACCOON CITY foi eliminada Graças a as armas criadas criadas por Umbrella De alguma forma eu consegui sair, mas muitos outros Não eram tão lucidos Eu fui perguntado, depois, para entrar em um programa de governo secreto Não porque eu tinha uma escolha A treinamento, a punição de missões, quase me matou Mas pelo menos eles me deixaram de sair de tudo Se eu pudesse esquecer o que aconteceu aquela noite A dor, até por um segundo Esta noite, pode ser diferente Tem que ser diferente Faz seis anos desde que Leon S. Kennedy sobreviveu a um incidente em Raccoon City Uma catástrofe biológica sem precedentes causada pela Umbrella Corporation Depois de se tornar um notável agente especial Recebe a missão de localizar a filha desaparecida do presidente A busca o levou a uma vila isolada na Europa Onde, segundo informações, a moça foi vista pela última vez Nem mesmo os traumas anteriores de Leon O prepararam para o pesadelo, para a insanidade E para as bizarrices japonesísticas que encontraria ali Então vamos lá pessoal O jogo está rodando no modo desempenho Com o ray tracing ativado Com a aberração cromática ativada Muitas pessoas estão desabilitando a aberração cromática Porque a aberração cromática é um efeito que borra um pouquinho o fundo Para dar uma sensação mais cinematográfica É uma tecnologia que eu gosto Eu gosto de jogar com a aberração cromática Porém em alguns jogos Ela não está vindo muito legal E o Resident Evil aqui é uma dessas Nessa gameplay a gente vai jogar com a aberração cromática Já dá para a gente ver aqui Que existe muito ruído na vegetação Essa daqui que está aqui no cabelinho do Leon A gente já percebe a quantidade de ruído e a baixa resolução Eu acredito que isso aqui seja no máximo renderizado em 1440p com um FSR A gente vai ver mais para frente Que infelizmente isso se repete durante quase toda a demo A iluminação é o ponto alto para mim Do jogo A iluminação está muito bonita E a gente ligou ali a tecnologia de cabelo O Cabelorx O que tirou todo o ruído que tinha no cabelo do Leon Porque a gente estava percebendo muitos ruídos no cabelo dele também E que acabou sendo corrigido Habilitando essa opção na configuração do jogo Vamos lá Aqui no PlayStation 5 também eu tenho sentido muitas quedas de quadro Naquela parte lá dos zumbis Aqui eu noto que parece muito que cai de 60 Lembrando que eu estava jogando no PC O PC estava muito liso A gente acostuma a jogar os jogos muito lisinhos aqui no PlayStation 5 E para mim, cara Embora esse jogo aqui esteja bem pesado no PC Eu acredito que o PlayStation 5 pode entregar Uma qualidade bem melhor do que isso aqui Que é o Cabelorx Vamos lá Os detalhes do jogo estão espetaculares Olha ali A quantidade de ruído também no bichinho Tem muita gente falando que é o FSR Tem muita gente falando assim Você não pode comparar um PC de 30 mil com o PlayStation 5 Não é essa a comparação A minha comparação aqui é O PlayStation 5 com o que o PlayStation 5 pode entregar O jogo com o que o PlayStation 5 pode entregar Lembrando que eu fui talvez o único cara que reclamou Da resolução do Horizon Forbidden West Que os caras foram consertar 5 meses depois Ninguém falou sobre isso no lançamento Agora tem muita gente falando aí Que, pô, tá perfeito, tá incrível Tá incrível, né Tá muito bonito Óbvio que você não tem que deixar de jogar por conta disso Mas, cara Quando você paga por um PlayStation 5 Que é um console premium Você quer, porra Ter uma qualidade É... Boa, né Pelo menos melhor do que um PC Mediano pode oferecer Eu ainda não testei na 6600 XT Vou testar Pra poder comparar diretamente com o PlayStation 5, né Essa parte aqui é espetacular Você consegue ver as partículas ali A... A luz Refletindo no casaco dele Perfeito, perfeito, perfeito Incrível, cara Muito bonito O detalhamento Aqui nessa parte também é absurdo Espero que os caras É... Não abram mão do detalhamento dos cenários Mais pra frente, né A gente sabe que os caras É... Detalham tudo no início do jogo E depois Eles acabam Largando de mão Aqui um monte de mosquitinho morto Né A sombra também Tá muito bem feita Aqui dentro O jogo roda Lisinho, né O problema é lá fora Talvez a névoa Aquele fogo Pese bastante E eu tô gravando aí Na melhor qualidade possível Pra vocês, beleza Dá o like aí pra Fortalecer Oh, senhor Uh, sorry to barge in like this Uh, sorry to barge in like this Busco a hon Felicia Vino aqui E aí Viviremos contigo por sempre, porque nos canta de correm com a lei que esteja. Por que no tempo, o que será? Por que no tempo, o que será? Por que no tempo, o que será? Os cortes do jogo Estão Sensacionais Tudo que eu falei sobre os detalhes A sombra A iluminação Absurda Quando você pega a arma Então fica mais legal ainda Balançando Como eu sempre falei Aqueles jogos ficam parados Um ratão E aí Eu levo você. O que é a situação? O que é o que está acontecendo? Aqui, isso daqui é anisotrópico, ó. Está até alto, acredito que seja, até o... Ser 4x, 8x, não sei se chega a ser 16x, não. Anisotrópico a gente vê aqui, ó. Ah, está bonito. Talvez seja 16x mesmo. Hoje em dia parece que virou padrão botar 4x. Aqui no Play 5, parece que os cadáveres estão ficando no chão também. E a física dos cadáveres estão habilitada, está habilitada, né. Isso é muito bom, porque os corpos vão ficar no chão, não vão evaporar. Essa parada de... Eu sei que os inimigos ficam fazendo esses gritos, né. Mas... Na parte da vila, eles ficam repetindo muito, muito, fica muito repetitivo. Gostaria que eles corrigissem isso. Fica todo mundo falando... Fica repetindo, parece até uma música, né. Aqui é uma parte onde a textura está muito ruim. No Play 5, ó. No PC... A gente notou que... Não está lá esse primor. Mas aqui no Play 5 está muito ruim essa textura aqui. Muito, ó. E aqui também, ó. A gente vê que o Ambiente Occlusion no PC estava muito melhor. Muito melhor. Você consegue notar... A diferença que faz aqui na... Esses livros aqui. Eles geram uma... Um tipo um soft shadow aqui na... Na mesa, né. O pessoal pode falar assim... Ah, tudo isso é detalhe bobo, Baltar. Tudo bem, é detalhe bobo. Mas eu acho que o PlayStation 5 aguenta isso. Né, porque a gente já viu em outros jogos. Não, 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 não. Não, 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 não. As CG estão muito bonitas E a transição Você praticamente não percebe Que sai a transição da CG Para o jogo Só o Leon que fica com o cara de Robert Parkinson Aí quando a gente vem aqui para essa parte Essa parte aqui é linda, vai ter uma ventania ali Olha isso Absurdo O detalhamento que eles deram No movimento do personagem Ele está muito humanizado Está incrível Está incrível Aí a gente vem Para o corvo Porque tem que solta pólvora Fazer o que né Se tirasse A molecada ia chorar A molecada de 35 anos Aqui eu também achei legal Que eles colocaram Um botão para você Abrir né Antes você só podia abrir os barris assim E eu achava bizarro né Você abrir o barril com uma Com uma Pacada Os detalhes aqui na lama Nessa água suja Cara Estão Incríveis A jogabilidade está Simplesmente Perfeita Isso faz com que você consiga Controlar o boneco Na velocidade certa Para poder Observar né Todo o cenário A mira funciona Perfeitamente Talvez só um pouquinho Mais de velocidade Na mira né Mas cara Está muito bonito E aqui quando vem A Essa parte Essas partes onde tem Muita Vegetação Que a gente percebe Que cai os quadros E a gente vê os ruídos ali ó Só vocês Prestarem atenção aqui Nas folhas A quantidade de ruído Que tem E só completando A jogabilidade A jogabilidade cara Está Muito boa Esse aqui Eu não sei se é uma menção honrosa Ao doguinho Que tinha né No No outro jogo Os bichos ali Olha lá Tudo é muito bem feito né Ele tirando a arma E carregando E aqui a gente já nota Queda de quadro também No play 5 Olha A finalização ficou Sensacional né Que eu pedia tanto Para eles botarem A finalização Os caras não botavam E olha a qualidade Dessa vegetação aqui ó Isso aqui ó galera É o Playstation 5 Isso aqui Tem gente Falando que está aceitável Na minha opinião cara Não está Né O Playstation 5 Ele pode fazer muito melhor Do que isso Coloca aí nos comentários O que vocês estão achando Dessa versão Não esquece de deixar o like Aí não Que isso fortalece muito O trabalho Não esquece de deixar o que vocês estão Quase morri. Olha que aqui. Eu já tinha passado aqui várias vezes. E tinha... Conseguido escapar. Só na distância desse cara. Eles colocaram ali o movimento. Para quando a gente está morrendo. Isso ficou muito bom também aqui. Mais ruído na parte da vegetação. Olha lá. Você sente a falta do ambiente oclusão. E tudo muito ruidoso. Aí o ruído se dá. Justamente por conta da baixa resolução. O jogo está sendo renderizado. Enderizado. Isso aqui também ficou muito bom. O stealth. Oh, shit. Oh, shit. A velocidade com que ele anda e com que ele corre. Está perfeita na minha opinião. E também o stealth ficou muito bom. E também o stealth ficou muito bom. Eles colocaram a finalização para você pegar o inimigo de surpresa. Que faltava. Ficou muito boa. Isso aqui também, ó. Ele dá uma cotovelada na parada em vez de abrir com uma faca. Vamos tentar pegar a shotgun, né? Que eu não peguei em nenhum momento. Para a gente ver. Eu não tinha visto essa parte. Não tinha visto essa parte. Eu não tinha visto essa parte. Ah, eu não tinha visto essa parte. Eu não tinha visto essa parte. Nossa senhora Desmembramento tá sensacional Caraca, me matou, cara Uma só Me matou Não esperava morrer assim, não Mas deu pra gente ver tudo, né Se continuar, acho que a gente continua Do início, né, vamos ver Continua Daqui, né Bom, vamos dar uma enrolada aqui Deixa eu tentar terminar, né Vamos lá Não tem vez que se escapem You can't be kidding me It's my lucky day Oh, nice Let's see it Climb this Oh, nice Oh, nice Você está me enganando! Você está me enganando! Cara, os quadros estão caindo muito aqui, muito, muito. Caraca, errei tudo! Nossa! Nossa, mano! É, agora que eu percebi que faltou a esquiva também que tinha nos outros, né? Cara, caem muito os quadros aqui. Ai, caralho, estou preso. Fudeu. Fudeu. Fudeu ter colocado outras coisas além de só esse chute, né? Fica muito repetitivo, tu chuta, chuta e... aqui. Fudeu ter colocado! Fudeu ter colocado, gente? Fudeu ter colocado. Fudeu ter colocado. Ele nos invoca Ah, que endurecer sem perder La ternura Que servir A Lord Sadler Todo poderoso A Lord Sadler Onde todo mundo vai? Bingo Então é isso aí galera, agradeço a todos que acompanharam até aqui Se você puder deixar o like aí no vídeo, se inscrever no canal Eu agradeço Não esquece de entrar no nosso site rbhistory.net Pra você ficar por dentro de todas as promoções que estão rolando Entra no nosso grupo do Telegram Também Me segue nas redes sociais Se você quiser acompanhar a nossa saga do Resident Evil 4 Remake Na Twitch Twitch.tv Barra Louco Baltar E no Youtube vai ser lá no canal Lives do Baltar Beleza? Agradeço a sua presença de todos Vou ficando por aqui Um grande abraço a nós Tamo junto E até a próxima Fui!